beleza furador de cova kawashima kws galera vamos ver em ação vou virar a câmera eu tô sem auxílio aqui de alguém então vou deixar o celular apoiado no chão aqui vou furar um trecho aqui para mostrar vocês como é que é o trabalho com essa marca ela está 100% regulado aqui a terra está um pouco dura para furar mas de qualquer maneira vai ficar aí a mostra do trabalho que estamos fazendo aqui E aí Se inscreva no canal 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 E é isso aí galera Se inscreva no canal Para ajudar muita gente A gente vai mostrar Como é que é a vida Na roça Todos os trabalhos Vamos estar aqui Mostrando Para quem tem o interesse De ter uma noção Como é a vida na zona rural Beleza galera Muito obrigado Valeu Um abraço da maquininha Falou aí máquina Oi É nóis Um abraço da maquininha Um abraço da maquininha